Com ela, nossa colunista do Consciência no Cotidiano, a neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Tétria. Boa tarde a todos os ouvintes. Nessa nossa série de conversas sobre relacionamentos, nós deixamos aqui promessa e dívida. Semana passada você falava com a gente aqui no nosso quadro a respeito dos relacionamentos e como as estatísticas mostravam que os casais, as pessoas, estavam fazendo menos sexo nesse momento histórico. E aí, nessa semana, a gente segue com a nossa proposta de falar a respeito de relacionamentos à luz da ciência, da neurociência. E eu trago para você, Cláudia, uma reportagem, inclusive aqui publicada no G1, sobre o seguinte. Os bancários, Denis Ordovaz e Letícia Ordovaz, o casal mantém um relacionamento há 10 anos com uma terceira pessoa. A Kathleen Kaefer. E na segunda-feira dessa semana, na última segunda-feira, a segunda vara de família e sucessões da comarca de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, reconheceu a união estável poliafetiva entre os três. O Trisal celebrou a decisão judicial que oficializou a relação depois de uma década. Está aí. Será que os relacionamentos estão mudando? Diante das estatísticas de que o pessoal está fazendo menos sexo, discutindo relacionamento, monogamia, está aí. A informação ainda para apimentar aqui o nosso debate a respeito de relacionamentos, amor e tudo mais. Agora, a mudança aí de configuração ou uma proposta de mudança de configuração com pessoas casando há três, Cláudia. O que você tem para me falar sobre isso? Então, pergunte aí para os nossos ouvintes. Isso é super ultramoderno ou não? Vamos perguntar, o que vocês acham, queridos ouvintes do Revista CBN? Isso aí é modernidade ou não? Estamos voltando ao passado. Me conta, Cláudia, o que falar sobre isso? Será que o MP vai recorrer? Porque juiz de primeira instância... Acabei de conversar com uma amiga juíza para saber sobre essa notícia. Juiz de primeira instância não faz jurisprudência. Então, se o MP recorrer, aí o Supremo Tribunal que vai ditar se vai ter uma jurisprudência ou não. Então, mas aí, poliafetivo é um nome para duas opções. Poligamia ou poliandria. Ou até uma outra possibilidade, que seria mais de um homem e mais de uma mulher. No mínimo, dois homens e duas mulheres para ser o poliafetivo de fato. Mas deixando o jurídico de lado, vamos às estatísticas. E o que nossos ouvintes responderam antes de eu falar? Deixa eu ver aqui. Poligamia e poliandria. É super ultramoderno. Eu estou atrasada do chat, não vou nem ler. Eu não vou, porque está muito quente isso aqui, Cláudia. Vamos lá. Vamos deixar até o fim do quadro para eles responderem. Vamos lá. Vou ler só as respostas mais legantes. Lá vem a Cláudia. Lá vem a Cláudia com a polêmica. Vamos. Então, as pessoas estão fazendo menos sexo. E aí você tem um triçal. Três pessoas que estão juntas e que estão legalizando a situação. No nível individual, só os três, ok, beleza. E no nível populacional, o que acontece? E aí tem estatísticas sobre isso. No Brasil não tem, não dá para confiar também nas estatísticas, mas você tem estatística que já dá para generalizar e dá para falar do Brasil. Então, você vai lá pesquisar e aí você pergunta para os homens se eles topariam, se eles aceitariam uma relação que eles tivessem com duas... Essa é a relação do Zé Mú. Ele com duas mulheres num casamento. Eles estão há 10 anos, hein? E elas sem ter sexo com outras pessoas. Um terço dos homens dizem que, ok, eu topo. Tudo bem, um terço. Ou seja, um terço é pró-poligamia. Tá. Um homem e duas mulheres ou mais. Aí você pergunta para as mulheres o que elas acham dessa configuração. Bem menos de uma em dez. Na verdade, menos de uma em vinte. Não está legal para a mulher essa história. Não gostaram. Para a mulher, não. Aí você inverte a situação. Poli e Andria. Você pergunta para os homens e para as mulheres o que eles acham de estar em um relacionamento. Que é uma mulher e no mínimo dois homens, né? E dois homens. Não relacionamento a longo prazo. No casamento. Tá. Só que aí não tem diferença sexual. As mulheres e os homens acham mais ou menos a mesma coisa. É uma a cada dez. Ah, é pequena ainda a aprovação. Bem menos. Mas no geral ela é... Aproxima, mas no geral o pessoal não gosta tanto também. É. Mas assim, na nossa... Aí vamos lá. Questão evolutiva. Na nossa história, qual que é o nosso natural? Na verdade, o ser humano, sexualmente falando, não só sexualmente falando, mas vários nossos comportamentos são adaptáveis, são flexíveis. Então, se a gente está numa situação de sociedade monogâmica, que inclusive é o caso do Brasil, eu não seria como... Eu não sei como é que o STF julgaria isso. Provavelmente não aceitaria. Teria que mudar uma série de coisas da nossa legislação. É. Mas eu vou pegar o Maldon aqui que fez um comentário e vou ler pra você, tá bom. O direito não é estático. Se a sociedade ficou caminhar por isso, tudo bem. Mas o nosso natural, na verdade, é poligâmico. Ou seja, antes da monogamia instalada pela igreja, agricultura, caçadores de alimentos, muito tempo, o que mais prevalece na nossa sociedade é poligamia. Na verdade, quando pode existir a poligamia, existe muita poligamia. Ah, e passa a existir muita. É. Poliandria, não. Uma mulher com mais homens. Até porque a sociedade era machista até então, né? É. Mas aí é que tá. Mesmo assim, a poliandria, hoje, você tem 10% que toparia. Eu tô falando a longo termo. Tá. Não é sexo casual. Casamento, relacionamento sexual. Não é a fantasia de que o homem vai com duas pra cama ou que a mulher vai com dois, três pra cama. Não é fantasia e não é um sexo casual. É o casamento. Tá. A poliandria, ela precisaria ter uma igualdade muito grande entre homens e mulheres e a mulher ter muito poder pra a poliandria vingar. Perfeito. A gente vive numa sociedade onde ainda quem tem muito mais poder, muito mais dinheiro é homem. Então, quando você aceita a poligamia, ela vinga. E se a gente aceitar agora a poligamia, a poliandria, o que mais vai vingar é a poligamia. Tá. Nessa situação. Ou seja, homens com mais mulheres, tá. Mas a gente já tá nesse trend global, mundial. Já tá. Como a desigualdade está aumentando demais e muito pouca gente tá no topo do topo do topo, esses homens no topo do topo já estão mais poligâmicos do que antes. Ou seja, a gente já tá nesse trend poligâmico. Que é, na verdade, a crise da Igreja Católica. Porque a monogamia, ela é mais instalada durante a Igreja Católica, durante o templo e a sinagona. As três religiões mais fortes. E na Ásia é diferente, mas também conta. Tá. Mas é que a Ásia, nesse trend de não ter filhos, a Ásia pode desaparecer. Rapidinho. E, na verdade, o que sobra seria o judaísmo, o catolicismo, ainda sobraria mais essas três. Porque se, na estatística... Então, mas é que tá. Calma. Vamos lá. Então, tudo bem. A gente pode ter poliandria, que muito provavelmente a maioria das mulheres não vão querer. Mas você pode ter poligamia. Só que o mundo inteiro, as mulheres estão ficando mais educadas que os homens. Formalmente. E o mais educadas, o Brasil já está dentro. Por quê? A faixa salarial média per capita. O Brasil já está bem acima. Ou seja, o Brasil já entra numa faixa de mulheres que já estão ficando bem mais educadas. E o fato de elas ficarem bem mais educadas, diz que elas querem ter menos filhos. Elas não estão aptas a terem muitos filhos. Então, você acha, Petra e nossos ouvintes, que nessa situação, as mulheres em geral vão optar por entrar numa poligamia ou por ficarem sozinhas ou com um homem que estaria abaixo dela. Foi o que a gente falou no programa passado. Nossa, que difícil. As mulheres não querem um homem abaixo delas educacionalmente falando. Certo. Querem ali para a pare. Elas querem para a pare. No mínimo. E elas não estão encontrando. Que foi o programa da semana passada. Foi a crise total. É. Agora, você acha que elas vão aceitar entrar na poligamia ou ficarem sozinhas? Nossa, ótimo. Eu já dei a resposta semana passada, na Coreia do Sul. Eu não lembro. Porque fica sozinha. Prefere ficar sozinha. Ficar sozinha. É. Eu estou pensando aqui com minha cabeça de mulher. Mas olha só. Agora tá. Agora outra coisa que eu tenho. Mas sabe que isso também é difícil de responder? Sabe por quê? Vou te falar. Tá. Eu estou falando. Eu estou te dando essa resposta aqui intelectualmente falando. A gente está aqui. Ah, isso ou isso. Isso ou aquilo. Mas tem um componente que muda muito. Muda. Além das estatísticas. Que é a emoção, né? Se a pessoa está apaixonada. De ver aí. A gente sabe que a pessoa apaixonada abre mão ou permite muitas coisas. Isso também é uma discussão muito nova, né? Será que isso não tende a mudar muito? Até porque está mudando a configuração. Mulheres mais empoderadas. Tendo mais capacidade de discutir. E se discutir nas relações. Será que esses números aí, até esses desejos, não tendem a mudar, Cláudia? Não. Não. Estatisticamente, não. Tem tanta estatística. Legal. Mas tem tanta data de dados. Que, assim, algumas mulheres empoderadas e com dinheiro vão querer a poliandria. Querem mais homens. E pode ser que elas encontrem homens que queiram dividir. Mas a maioria, não. Não quer. Agora, mas o que é mais interessante é o seguinte. E o que é mais triste. Porque, na verdade, nós estamos na era do desencantamento sexual. Porque as pessoas estão fazendo menos sexo. Nós estamos na era da crise da vida moderna. Da era moderna. E aí, nós vamos ficar mais modernos? Mas isso não é ser necessariamente mais moderno. Isso é, na verdade, você entrar ou na poligamia ou na poliandria. É mais moderno? O que seria mais moderno? É o poliamor. Que é o poliafetivo. Que foi, inclusive, a sentença do juiz. Mas o que acontece nas comunidades e nos históricos? Por que elas não vingaram no passado? E a gente teve algumas experiências no século passado. A resposta chave? Tem uma palavrinha. Cinco letras. Cinco letras. Ai, não sei. Fala. Ciúme. Ah, claro. O ciúme é o que as pessoas mais sofrem. Não somos ainda tão elevados. Não. E não adianta a gente... E o ciúme, ele é intrínseco. É como fome. Tá lá. A pessoa que não tem... Se esse traço de personalidade é zero, baixíssimo, essa pessoa é livre pra amar. Três, quatro ao mesmo tempo. E achar três, quatro que sejam como ela. Mas a maioria esmagadora das pessoas, e aí você tem também dados, data, base de dados gigantesca. E você tem o GSS, por exemplo, nos Estados Unidos. Dizendo como é que você vai mudar isso, assim, passar... Você tem que, óbvio que é sempre cuidar pra não extrapolar. Mas mãe tem ciúmes de filho, irmão tem ciúme de irmão. Você trata, isso trata. Mas o ciúme, ele é um componente fundamental pro amor romântico. É verdade. Então, quem é que vai conseguir, num triçal, lidar com tudo isso? E outra coisa, o triçal vai ter filho. E por que o triçal não vai separar, como a gente tá vendo uma série de divórcios, e de problemas, e de guarda de filhos? Como que o judiciário vai resolver isso? Mas, ó, olha que legal. Eu tô super, achei demais essa notícia. A Cláudia Matos, ela fala assim, olha, civilmente, se é uma situação de fato, que acontece como acontece com esse triçal há 10 anos, e a mulher até uma delas tá grave, tem que ser reconhecida. Acredito que o UMP não tenha interesse processual se não tiver menores de idade envolvidos. Porque já é uma questão de fato, né? Eles vivem, é um fato, eles vivem como família. Mas tem um filho agora. E agora tem um filho. Quem é a mãe? Pro judiciário vão ser duas mães. Mas é duas mães e um pai. É bastante desde o cabelo. Mas isso é novo, isso é inovador. Porque é o que ela falou, acontece de fato, tá acontecendo. E aí a justiça tem que correr atrás de pensar nisso aí. É novo porque só tem um bebê, né? É. Porque o antigo é as duas terem filhos. É. O tradicional é. O homem vai engravidar as duas. Mas, então vamos entrar no outro assunto. Mas o homem vai engravidar as duas? Quais as chances hoje em dia de você ter muitos filhos? Porque a sociedade tá ficando com menos sexo e a sociedade tá ficando com menos filho. E o Brasil está ficando com menos filho. Por quê? Porque a gente já está acima da média e vai só cair. E por que a sociedade tá ficando com menos sexo, menos filho e menos satisfação? É. Porque a real é essa. Menos satisfação. A gente precisa, então, do que que a gente precisa? Ser a saída? A pergunta que fica é, essa é a saída? Aí a pergunta aberta. Eu não sei a resposta. E por quê? Mas tem um outro lado também. Mas é que tá. Vai. Pode falar. Não sei se você falasse, essa é a resposta. Mas aí a sociedade me parece que vai procurando caminhos, né? Porque isso é uma busca por, sei lá, felicidade, completude. Não sei. O que que a gente busca, minha amiga, nos relacionamentos? Então, olha, menos sexo é porque tem problema. Porque não é isso que as pessoas querem, mas é isso que elas estão fazendo. Menos filho... Quando você pergunta, a maioria das pessoas vão dizer que o planeta tá muito cheio. Mas daqui a pouco a população vai mingar, vai diminuir, 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 e nunca mais vai voltar a 8 bilhões. A gente nunca mais vai chegar no ponto que a gente está hoje. A janela tá aberta, não tem jeito. Não, mas não tá incomodando. Tá. Mas é que tá. É só culturalmente a questão da gente ter menos filhos? Tem uma bomba, Petra. Mais um problema pros relacionamentos. Qual? Manda. A infertilidade. Ah, é. A infertilidade dos casais hoje, ela não é só porque é uma questão cultural. O fato das pessoas estarem... Os estudos são muito mais relacionados à sexualidade masculina do que à sexualidade feminina. Mas os químicos que estão na nossa vida, seja na nossa alimentação, na nossa água, no ar que a gente respira, são relacionados principalmente a alguns componentes de plástico, inclusive também estão no bioplástico. E está em tudo, principalmente no que a gente bebe, no que a gente come, mas no que a gente encosta, na nossa roupa, no ar que a gente respira. Afetam a testosterona, que é um hormônio importante pra mulher, mas muito mais pro homem. E causa a baixa da contagem de espermatozoides. A baixa da masculinização. Então, nós estamos vivendo uma crise da nossa vida moderna em todos os sentidos. Sexual e afetivo e toda a nossa crise planetária que a gente já vive. Essa é uma bomba, não é? Uma bomba. Mas qual que é essa substância? A gente pode ficar... Porque isso é super importante falar. E como se fala pouco disso, Cláudia... Ninguém fala disso. É óbvio, né? As indústrias não são interessadas em resolver o problema. O problema é gigantesco. E detalhe, quem são as pessoas mais prejudicadas nessa questão? Não é a elite que não precisa trabalhar? E que ela, sim, no fundo, no fundo, pode viver triçal, quadriçal, quintiçal. Mas, quando a gente pensa na sociedade como um todo, a maioria dos homens estão ficando sem sexo, sem mulher, sem família. A maioria, sim. Um número muito grande está aumentando. E as mulheres sempre tem homem disponível. Mas elas não querem. Essa eu vou ter que jogar para o Rossandra, hein? Puxa vida. Um quadro, um colunista só para me dar a resposta disso. Não basta. Que difícil essa situação que está posta, Cláudia. Eu acho que o relacionamento vai mudando, porque não tem como. As pessoas não vão ficar tão chateadinhas assim, que é amar, eu acho. Então, eu não sei qual é a resposta, como é que vai ser feito. Mas, assim, a elite pode ficar feliz com o triçal. Se bem que esse triçal não é da elite. Mas, se a gente for pensar nas mulheres mais vulneráveis, elas entram em um estado de poligamia muito fácil. Mas é uma poligamia, essa nos moldes, dessa nossa sociedade machista, né? Que é desigual, super opressora, em que o homem também, muitas vezes, é... Enfim, tem essa metade de machista terrível. Exato, e a maioria das mulheres, pelas estatísticas, no mínimo 9 em 10 ou 19 em 20, no mínimo, essas mulheres, elas não vão topar uma poligamia. Não querem. Agora, se os homens que são poderosos estão nos 30% que gostariam da poligamia, aí, numa sociedade desigual, que todas estão caminhando pra isso, eles conseguem oficializar a poligamia deles. E as mulheres vão aceitar e vão rivalizar entre elas. É complicado. É, tá difícil. Ó, que difícil, hein? Mas, vamos falar disso, tá acontecendo, aí tem alguns casos pipocantes. Porque, assim, do ponto de vista individual, tri-dividual, desse tri-sal, ótimo que eles estejam felizes, ótimo pra quem está nessa configuramento. Mas essa configuração, dificilmente... Porque, assim, se essa configuração ganha poder, ela vai ser poligâmica, ela não vai ser poliândrica. Então, aí, ficariam as mulheres se disputando pelos homens e um bando de homens sem mulher nenhuma. E isso é extremamente perigoso. Não tanto agora, que eles estão, na verdade, ficando menos masculinizados, se você for pensar, com a questão dos químicos. Ó, você pode me preparar aí, mas vamos conversar na semana que vem. Porque a gente vai continuar falando disso. Eu estou interessada nesses assuntos. O pessoal aqui no chat, no YouTube, tá aqui, tá aqui, não para de falar. Eu quero que vocês me mandem mensagem aqui pro petri.cbn.com.br falando o que vocês pensam sobre essas novas configurações de relacionamento. Todo mundo que está escrevendo aqui no chat, está um bate-boca aqui, uma complexidade de tudo mais. Eu quero que vocês mandem mensagem no petri.cbn.com.br pra gente continuar falando sobre esse assunto na semana que vem. Tem ciúmes, não tem? Vocês acham que vai dar certo, não vai? Vai ser mais homens com, como que é? Poligamia ou poliandria? O Esper Leão já se antecipou, porque ele adora esses assuntos, e falou, Petra, querida, no passado, há cerca de 20 anos, eu tive um trisal de amigos. Duas garotas e um rapaz. Uma delas engravidou, mas eles se separaram, e cada um foi para o seu lado, porque se o Me... Falou aqui o Esper. Peça, querida. Não aconteceu. Pede para o Esper me mandar esse depoimento. Peço. Mas pede para todo mundo que quiser. Todo mundo que quiser. Quero ver, a gente vai continuar falando disso. E me mandar mensagem de depoimentos disso na minha rede social, por favor. Lá no arroba Cláudia Feitosas Santana, ela está no Instagram. A gente vai continuar falando disso, inspirada nas respostas que vocês mandarem para a gente essa semana. Ciúme. Já tiveram experiências, foi bom ou ruim. Você, no seu relacionamento, está satisfeito ou insatisfeita? A gente vai fazer aqui um apanhado, e a Cláudia vai continuar falando sobre isso aqui, à luz das estatísticas, com neurociência, para a gente analisar se o comportamento dos relacionamentos está mudando ou não, porque, de fato, as estatísticas comprovam que o pessoal está fazendo menos sexo. Então, Cláudia, polêmica é o nome desse quadro. Beijo, boa semana. Beijo, querida. Beijo a todos. Manda para mim mensagem para ela no arroba Cláudia Feitosas Santana no Instagram ou no meu e-mail, pode ser no meu Instagram também, mas no meu e-mail petri.com.br. Vamos para o Repórter CBN.